Ah, qual é? Que palhaçada! Tô ouvindo, você faz a dor do mundo! Eu vou é furar esse babaca! Aí, invadiu nossa área! Fica pianinho! Três e oitenta, venham sentar o pau nesse otário! Tô vendo, mano! Não, não, não! Cacete! Eu tenho mais amor pra você aqui na agulha! Eu acertei ele! Não, não, não! Não, não! O que temos aqui? 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 O que temos aqui?